Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 21 Efésios 5, 15 ao 21 Para quem tem a Bíblia do culto fica fácil, página 269 Quem não tem, acho bom você adquirir Porque se você não está com a Bíblia do culto, você está com a Bíblia errada Porque aqui, no Ministério de Madureira Assembleia de Deus, nós usamos esta Bíblia A Bíblia do culto Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo Diga comigo isso Remindo o tempo Eu continuo Remindo o tempo Por quantos dias são maus Pelo que não sejais insensatos Mas entendei qual seja A vontade do Senhor E não vos embriagueis Com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos Sujeitando-vos uns aos outros No temor Temor de Deus Amém Amém Quero falar nesta noite sobre O versículo 16 Remindo o tempo Porquanto os dias são maus Pai esta é a tua palavra Ela é inconfundível Ela é a inerrante Palavra Que vem da boca de Deus Inspirou homens e mulheres E nós te agradecemos Senhor Porque temos a tua palavra Que é como lâmpada No meio das trevas É como luz No meio deste caminho e mundo tenebroso Fala conosco Senhor Nos ensina Nos admoesta Nos exorta Nos conforta e nos consola E nos edifica Pela tua palavra Ela sim é a verdadeira profecia Essa é a nossa oração Em nome de Jesus E todos dizem Amém Irmãos Podem sentar É Remindo o tempo Essa palavra Remir Quer dizer Otimizando Aproveitando melhor as oportunidades Isso que quer dizer Remir O tempo É não deixar o tempo passar E você Não tomar uma atitude O tempo é um grande parceiro do homem Da mulher Mas pode também se tornar um grande inimigo A verdade é que nós precisamos parar de perder tempo Depois que a gente alcança uma certa idade A gente passa a valorizar muito esse negócio chamado tempo A gente começa a perceber uma série de coisas que Nós poderíamos ter feito muito melhor Muita coisa que nós fizemos E hoje nos arrependemos Mas tem muita gente que se arrepende de coisas que fez E que está fazendo E que possivelmente Não terá tempo para corrigir Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui Remindo O tempo Porque os dias São Maus Ou por quanto Os dias são Maus É muito importante Que a gente entenda Que Deus Trabalha com o tempo Deus respeita o tempo Foi Ele mesmo que estabeleceu O sol E a lua E por Ele Nós sabemos discernir o dia E a noite Deus Não tem princípio E não tem Fim Deus não tem passado E Deus Não tem futuro Deus O nome dele é Já Deus vive num eterno presente O apóstolo Pedro Usando uma figura de linguagem Para tentar explicar o que significa O tempo para Deus Ele diz que mil anos Para nós É como se fosse Um dia Para Deus Ninguém aqui vai viver mil anos A gente não vai viver cem Se passar de cem E a verdade é que depois dos cinquenta Cinco Sessenta anos A gente entra na contagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis E assim vai No tempo de Moisés Ele disse que A pessoa vivia Entre sessenta e setenta anos Que passasse disso Pela sua robustez Era canseira e enfado Hoje melhorou Hoje a média de vida melhorou Porque A medicina Avançou A ciência Avançou Então você vai tomando As garrafadas Os polivitamínicos Vai na farmácia Lá nos Estados Unidos Compre aqueles negócios Tudo lá Vitamina A B C D E F Z De A a Z Dobrado Você vai tomando aquilo tudo Isso tudo ajuda Mas quando eu era criança Na igreja a gente sepultava os irmãos 45, 50 anos 55 já Estava indo embora As irmãs Morriam aí Com 55 No máximo 60 E os valões Eram 40, 45 Já estavam indo embora Vivia pouco mesmo Agora A gente já está esnobando aí Tem gente aqui que está com 70 80 Está tirando onda Meu pai tem 87 Está tirando onda O Dirceu Tem mais um ano Esse Essa semana Não vou falar a idade dele não Quantos anos? 73 Fica em pé aí Dirceu Olha Esguiozinho Rimpinho Não tem um cabelinho branco Vai ver as garrafadas Aquele tom Remindo o tempo Mas Deus Se condicionou A viver Ou permitir A existência dele Entre nós Que Deus É o eterno presente Deus não morre Mas nós morremos Deus Deus se permitiu Nesses Dias Que para ele É como um dia Porque veja bem Abre um parênteses Irmãos Será que Deus Precisava criar o mundo Em sete dias Seis dias Deus não podia falar assim Haja tudo E tudo podia acontecer Precisava criar Num dia o sol A lua No outro dia A terra E O mar Depois o sol E a lua E foi criando Os luminários Maiores Melores Depois foi criando Os peixes Os animais Se tudo já estava No projeto de Deus Para Deus Não tem nada Impossível Para que ele demorou Seis dias Poderia Haja tudo Pronto Haja tudo No coração dele Projeto já estava pronto Tudo foi feito Pelo poder Da sua palavra Nada do que foi feito Diz a Bíblia Se fez Todas as coisas Foram criadas Por ele Para ele Então E só para ele Tem que ser dado A glória A honra O poder E o louvor Mas não No primeiro dia Ele criou o céu E a Terra E terminou-se o primeiro dia Deus deu o tempo No outro dia Ele levantou Diz Hoje eu vou criar O sol E a lua Terminou o segundo dia Aí no terceiro dia E assim foi Em seis dias Ele criou Todas as coisas Inclusive o homem E no sétimo Ele Descansou Irmão Deus precisa descansar Deus não se cansa Deus não está preso A matéria A um corpo Deus é Onisciente Onipotente E onipresente Mas a Bíblia diz Que no sétimo dia Ele parou De trabalhar E foi Descansar E tem gente Que Acha que é Uma máquina Trabalha dia E noite E não tem Um tempo De qualidade Para a sua vida Nem para a sua família E hoje em dia Nós todos Estamos sendo Consumidos Não é que nós estamos Consumindo Nós estamos sendo Consumidos Por um mundo Louco Tudo gira Muito rápido São milhares E milhares De informações Que você recebe Todo dia Seja Pela audição Seja pela visão Seja pelo olfato Seja pela palavra É um bombardeio E você Não consegue Somatizar Aquela informação Decupar ela Ou seja Interpretar E aquilo se tornar Em conhecimento Para a sua vida E o que acontece Isso gera Dentro das pessoas Uma ansiedade Louca É por isso Que Jesus Diz O apóstolo Pedro Diz No tempo De Pedro Já tinha Gente ansiosa Ele diz Lançando Sobre ele Toda Vossa Ansiedade Porque ele Tem Cuidado De vós Mas no tempo De Paulo Não tinha Ou de Pedro Ou dos apóstolos Não tinha Essa Esse bombardeio De informações Que nós recebemos Hoje Olha que coisa Interessante Até mesmo O que você Consome Nós consumimos De maneira Errada Nós todos Estamos aí Escravos De um mercado De um Mundo capitalista Louco A gente Às vezes Esquece Que um dia A noite Vai chegar Para a gente Lembra Do teu Criador No dia Da tua Mocidade Antes que chegue Os tempos Em que eu Vim a dizer Eu não tenho Mais prazer Em viver As vistas falham O ouvido Já falha Também O coração Já vai Intercalando A coluna Já não é Mais a mesma E a gente Vai Quando você Pensar Sem querer Você está Arrastando Os pés E arrastando Os pés É dali Para a sepultura Então veja só Por exemplo Olha como a gente Usa mal Os recursos Que Deus Nos dá Essa aqui É para mim Também Tá Uma academia Vai fazer Uma academia Tem que fazer A Bíblia Comigo Todo dia Mas eu Fico Teimando Se ela Não tivesse Aqui Eu não ia Falar Mas ela Está aqui Então eu Tenho que Falar Isso antes Que é Para Lá Você paga Uma inscrição De Sessenta Cem reais Seja o que for Aí você olha Assim Não vou Não que é caro Mas você Vai comprar Uma pizza Paga Sessenta Setenta Oitenta Reais Aí você diz Está barato Você acha Um absurdo Às vezes Fazer uma terapia Por Por exemplo Por exemplo Uma outra Coisa Você pagar Num curso Para você Ser um melhor Profissional Vamos dizer Que você paga Cinco mil reais É dinheiro demais É caro demais Mas um iphone Novinho Você paga cinco mil E diz Está barato Já tem gente Que está irado Comigo Só porque eu falei Você gasta dois mil Três mil Num telefone Que você Não precisa Porque tudo Que tem Aquele antigo Tem esse Agora Mas você Acha Esse aqui Está barato Mas você Paga um estudo Aí está caro Por exemplo Você tirar Diariamente Sessenta Minutos Uma hora Para uma caminhada Uma atividade esportiva Você diz Não tenho tempo Para isso não Não Então vamos tirar Sessenta minutos O dia Para A leitura Da Bíblia Deus me livre Mas Sessenta minutos No celular Você agarrado Vendo o zap É pouco tempo O que é que nós estamos fazendo Da nossa vida Com esse negócio Chamado Tempo Remindo O tempo Abra sua Bíblia No livro De Eclesiastes Capítulo 3 Do versículo 1 ao 15 Irmão Coloca aí na tela Por favor Os irmãos que acharam A Bíblia É bom mexer na Bíblia Porque você Não desacostuma Eclesiastes Capítulo 3 Do versículo 1 Ao versículo 8 Pastor Paulo Areias Por favor Faça essa leitura Aqui Amor Tudo tem seu tempo Dequem nada E há tempo Para todo o propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derribar E tempo de edificar Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de plantear E tempo de saltar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se E de abraçar Tempo de buscar E tempo de perder tempo E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deixar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Olha só 28 tempos que nós temos na nossa vida 28 Primeiro a Bíblia diz Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo para todo propósito Desígnio Desejo Debaixo do céu Diga assim comigo Nascer Morrer Plantar Colher Matar Ferir Curar Derrubar Levantar Levantar Chorar Chorar Rir Prantear Saltar Espalhar Ajuntar Abraçar Deixar de abraçar Buscar Perder Guardar Jogar fora Rasgar Cozer Estar Estar calado Falar Amar Aborrecer Guerrear E ter paz 28 estágios De tempos Na nossa vida Sabe Você vê que são Contraditórios Uma coisa com outra É quase um antônimo Tempo de guerra O antônimo de guerra É paz O antônimo de paz É guerra Sabe o que você quer dizer A vida não é tudo bom Do jeito que você imagina Tem época boa E tem época ruim Uma hora você está em cima Outra hora você está embaixo Uma hora você tem que falar E outra hora você tem que fechar a matraca Ficar calado Porque já dizia Um certo pensador Boca fechada Não entra mosquito Quem fala demais Dá bom dia para cavalo Tem hora que Sabe porquê Os dias adversos As adversidades Vêm na nossa vida Para quando chegar a época Da bonança A gente valorizar A bonança A gente só dá valor A vitória Por causa da prova E da luta Que a gente passa É a prova É a luta Que legitima A nossa vitória É como o salmista Diz Ah se não for o Senhor Se o Senhor Não estivesse comigo Há muito inimigo Tinha me encolhido Vivo Com casca e tudo Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você Mas do lado está pegando fogo Você está no meio da guerra No meio da confusão Pão está quebrando para todo lado A coisa está ruim Mas Deus diz Você está debaixo Das minhas asas Esse é o Deus que nós servimos Amigo Está tudo bem com você Fica tranquilo Daqui a pouco Você vai para o outro lado Da moeda Deus não prometeu Ter a vida fácil Para ninguém Ele prometeu Estar conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos No dia bom E no dia mal Ele vai estar Conosco Ele falou Eu vou estar com você Eu não estou sentindo A presença dele Isso não é problema nenhum Você pode não sentir A presença dele Mas ele está com você Aliás São nas horas De maior tormento E de aperto Que a gente Passa a compreender Mais a vontade De Deus A provação A provação é como um fogo Que depura o ovo Andando eu No meio da angústia Tu me revificarás Tu me revificarás Estenderás a tua mão E a tua destra Me sustentará Salmo de 138 Versículo 5 E o versículo 6 Esta mão Invisível Você chegou Quem sabe aqui Ou esta semana Foi uma semana Terrível Para você Você está se arrastando Aí Mas esta mão Está te segurando Porque se ela soltar Eu e você Viramos Pó Tempo para todas as coisas Tempo para todas as coisas Tempo para todas as coisas Para o que é sábio Ele passa pelo tempo bom E pelo tempo ruim Tempo de ferir Tempo de ser curado Tempo de sofrer Queda Tempo de se edificar Tempo de chorar Mas não para aí Esse choro ainda vai virar Riso Essa mesma face Que faz cair Esta lágrima do teu olho Vai experimentar O refrigério de Deus E a única coisa Que você vai fazer É adorar a Deus Porque você não entende Os designos de Deus Tempo de ser curado Tempo que você fica prostrado Pranteando E tempo que você salta de alegria Está eufórico Tempo de espalhar E tempo de ajudar Tempo de abraçar E tempo de afastar-se De abraçar Quantas vezes na sua vida A vida não te mostrou Ou te mostrou De forma clara E inequívoca Que aquela pessoa Que te abraçava Só te abraçava Porque você estava na boa Na hora que você foi Para a sua prova A pessoa fez Que não te viu Não te enxerga Não sabe quem você é Mas quando você ficar Bom de novo Elas vão chegar de volta Aí é burrice sua Manter essa pessoa Perto de você Aí é burrice Você pode ser Cinco mil Amigos no Facebook E as vezes Você tem um amigo Do seu lado Você não dá Valor a ele Você dá Aqueles amigos ali Que quando você Estiver no hospital Nenhum deles Vai te ver E nem orar por você Alguns vão ainda dizer Foi a mão de Deus E as vezes Você tem um irmão Do seu lado Simples E você não dá Valor para ele Mas quando você Passa na prova Aí você descobre Quem são Seus verdadeiros Amigos Aí você Mantém uma amizade Dessa Aí é Ser burro Olha assim Para o seu irmão Que está Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem hora Que a gente abraça E tem hora Que a gente diz Amigo Sai da minha frente Eu preciso passar Entendeu? Entendeu? Tem hora Que você tem que dizer Por favor Sai da minha frente Eu preciso passar Tempo de buscar Tempo de perder Não é toda Que você vai ganhar Meu irmão Você vai ter que Experimentar Esse gosto amargo Da derrota Porque ela vai Te forjar Um guerreiro Muito melhor É quando você Perde Que você vai Buscar a Deus É quando você Pede Que você faz Reflexão Assim O que que Aconteceu Comigo Por que que Eu não ganhei Meu pai Tinha uma maneira De chamar A gente A atenção Era terrível Lá em casa Quem batia Era minha mãe Minha mãe batia muito Pensa numa profeta Ela profetizava Com a cinta Ou com um fio De máquina Cínger No nome do pai Do filho Do Espírito Santo Recebe E o pau Quebrava E quando a máquina Se não está No canto Tivesse uma tigela Um copo Que tivesse Por ali Já vazava Meu pai Meu pai nunca bateu Meu pai Chamava Para conversar Moço Desce ali Que eu quero Falar com o senhor Descia Senta aí Olhava bem No olho Da gente E dizia Rapaz O que você está Fazendo da sua vida O que você está Fazendo da sua vida Onde é que você Pensa que você vai Ah meu irmão A gente saia dali Não vou dizer que era Pior do que um Tomar uma surra Não Mas era igual É muito duro Minha pergunta Para você Hoje é essa O que você está Fazendo da sua vida Você está Reclamando Mas o que você está Fazendo para virar o jogo O não Você já tem Como resposta O não Você já tem Como resposta Tudo Não vai dar Não vai ser Não vai Não vai O não Você já tem Mas se você Fizer alguma coisa Esse não Pode virar assim Mais ou menos Mas se você Fizer mais alguma coisa Oh Acho que vai dar Mas se você Continuar lutando Daqui a pouco Você vai dizer Virei o jogo Agora você Ficar parado Ou então Continuar na trajetória Errada Gente que não Te coloca Para cima Gente que não Te abençoa Gente que não Quer te ver A tua alegria Gente que tem Inveja de você Sai perto Dessa pessoa Sai de perto Mas é teu parente Larga para lá Faz que nem Abraão e Ló Abraão diz Para onde é que você for Você vai para a direita Eu vou para a esquerda Você vai para a esquerda Eu vou Pronto Tem hora que a gente Tem que fazer isso É uma questão De sobrevivência Agora se você Quiser insistir Aí você é Burro Pastor O que é isso? Não tem uma palavra Mais bonita? Não posso achar Uma palavra mais bonita Vou falar assim Bobinho Pronto Não bobinho é muito pouco Bobão Bobona Oh Peraí O que é que há? Você vai trabalhar Com quem não quer Trabalhar com você? Você vai querer Passar a visão Para alguém Que tem uma outra visão E se você tem Uma outra visão Do que é do seu líder Então não pode ter duas visões Tem que ter uma só Então é de visão Aí não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não vem falar com o meu pastor A minha visão É diferente da do irmão Então beleza Irmão Vai com Deus Eu vou ficar com a minha Você fica com a sua Mas aqui A visão é a minha E a minha É esse aqui Arrozinho com feijão A igreja Tudo claro É esse culto nosso aqui Nós não vamos mudar não É esse batidão aqui Assembleia de Deus Não é igreja de show Não é igreja de Iê, iê, iê De blá, blá, blá Igreja Assembleia de Deus Não é igreja de você Vim aqui E encontrar um descanso Ou você participar Do acorrente Não Assembleia de Deus É esse batidão aqui Nós abrimos esse culto Em teu nome É Jesus Cristo A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E vamos com Deus É isso aqui Acabou Não tem que inventar nada Eu vivo Aleluia O nosso arrozinho com feijão É esse aqui É assim nós vamos tocando Tem hora que você tem que se afastar Por uma questão de autoestima e sobrevivência Tempo de amar Que tempo de aborrecer Não adianta você ficar amando Amando, 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 amando Aquele que não te ama Que amor é uma correspondência Irmão Isso é uma Uma via de duas mãos Irmão, eu vou Eu vou Ah, mas peraí meu irmão Vai ficar até quando? Tem tempo não? Não Até Deus disse assim Está na palavra Eu amo os que Me amam E os que de madrugada me buscam Ali é a sabedoria A sabedoria é Deus Até Deus é desse jeito Deus não fica lutando Aquele pecado não quer nada Não, não O Espírito Santo está fazendo o ministério dele Está aqui ó Usando as bocas dos profetas E nós estamos falando Estamos falando Estamos falando Mas quem quer Jesus Muito bem Quem não quer Ele não vai levar na marra para o céu não Tempo de amar E tempo de aborrecer Tempo de guerrear E tempo de paz Deixa eu terminar Versículo 11 Coloca aí na tela 3 e 11 De Eclesiastes Vamos ler juntos O que está lá Vamos lá 1, 2, 3 Tudo Tudo Fez formoso Em seu tempo Amém Por outro mundo No coração De Deus Sem que o homem Possa Descubrir A obra Que Deus Fez Fez E sim Para ela E Essa expressão Volte lá Deixa lá Tudo fez formoso Em seu Tempo Nada nasce formoso Fica formoso No tempo certo Também Pois o mundo Essa expressão É No original E até mesmo A edição Revista e atualizado E outras versões Dizem É o seguinte Pois a eternidade No coração Do homem Pois a eternidade No coração Do homem Ou da pessoa Sem que O homem Possa descobrir A obra Que Deus fez Desde o princípio Até o fim Põe aí também O versículo 12 O 13 Do 12 ao 15 Vamos ler O 12 Vamos lá Todos Vamos lá Já tenho Não, 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 não Vamos ler todo mundo Está aí Na tela Na tua frente Vamos lá 1, 2, 3 Duas coisas Tem coisa melhor Do que Se alegrar E fazer o bem Se alegrar E fazer o bem Se alegrar E fazer o bem Versículo 13 Vamos lá 1, 2, 3 E também Que todo homem Põe Beba O nosso Põe E todo Seu trabalho Isto é o bom De Deus Coma Beba E desfrute Do resultado Do seu trabalho Irmãos Quanta gente Que vive Mas vive Uma vida De avareza Ele vai morrer E não vai Desfrutar Daquilo Que Deus Deu Para ele De condição Para ele Poder viver Satisfatoriamente Trabalhou Trabalhou A vida Inteira Não desfrutou Eu conversando Há poucos dias Com o doutor Paulo O doutor Paulo É um Médico Muito conceituado Ele é membro Desta igreja E ele Trabalhou muitos Anos Nas UTIs E vários Hospitais Ele diz Pastor Isso é uma Coisa terrível Eu já atendi Pessoas Muito Importantes Outras Muito ricas E quando Eles estão Na UTI Do hospital E percebem Que as coisas Estão ruim Para o lado Dele Eles gritam Comigo E diz Doutor Por favor Não deixa Morrer A vida Toda Eu só fiz Trabalhar Me tira Daqui Para eu Desfrutar A vida E ele Às vezes Dizia as coisas Que os médicos Dizem Não Nós estamos Lutando Vai dar certo A maioria Das vezes As pessoas Tombavam E ele Ficava Com aquele Grito E aquela Voz Dizendo Me tira Daqui Eu quero Viver Tarde Tarde Comer Deber E desfrutar De todo Bem Isso A Bíblia Diz Quem consegue Isso Consegue Um presente Uma dádiva Entendeu O significado Da vida Tem gente Que tem Um dinheiro Para fazer Uma viagem Não que ele Vai gastar À toa Não é isso Não Mas ele Não viaja É um mão De vaca Desgraçado Não compra Nenhuma gravata Não compra Nenhum terno Não compra Um sapato Dá um Restinho De troco Para a mulher Comprar Uma chita Lá Uma coisa Qualquer E ele Tem dinheiro No banco E você Sabe Que tem Dinheiro No banco Mas é Um mão De vaca Na hora De contribuir Na igreja Ele traz As moedinhas Cara Ruim Tem gente Ruim Tem mulher Varenta Também É uma coisa Terrível Tá guardando 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 Você Vai morrer Alguém Vai pegar Tua herança E vai deitar E rolar É mais ou menos Assim Pai rico Filho nobre Neto pobre Pai rico Filho nobre Neto pobre Irmão Aproveita Esse final De ano Dá uma Escapadinha Com a patroa Vai lá Tem um tempo De qualidade Pastor Não tem dinheiro Para ir de avião Vai de ônibus Não tem dinheiro De ônibus Vai de trem Não tem dinheiro Para ir de trem Vai de jeque Vai vai pô Né Ai Tu já está velho Tem que aproveitar Eu fui Há meses atrás Muitos meses atrás Pastor Reverendo Isaías de Souza Maciel É um É um enciclopédia Aquele homem Aquele homem É um manual de vida É isso aqui Amou e fez o bem A vida toda Se alegrou e fez o bem Eu nunca vi o reverendo Isaías triste Sempre está alegre Até quando está em luta Ele está alegre E fazendo o bem Fazendo o bem Fazendo o bem Fazendo o bem Noventa e poucos anos Ainda continua fazendo o bem São centenas de crianças Que ele toma conta São dezenas de É Velhinhos Que ele toma conta E com toda energia E ele não manda E nem vai para a procuração Não Ele levanta E vai lá para o escritóriozinho dele Atende todo mundo Fala no Facebook E um dia Eu fui lá no escritório dele Ele disse Vem cá para você almoçar comigo Eu fui lá Pensei que era algum problema Para tratar A gente sempre imagina o ruim Ele falou Não Eu te chamei Só para você almoçar comigo mesmo Eu falei Mas É Meu filho Descansa Eu só preciso almoçar mesmo comigo Aí passou O reverendo Ele me no cu Ele estava lá Vamos lá Aí me levou Num restaurante Chamado Eu falei Hoje cedo Isso lá Em Duque de Cachum Um restaurante Chamado Alcaparras Lá no Flamengo Não é um restaurante chique não Restaurantezinho simples Mas é normal Mas levou a gente lá Quando eu entrei Eu falei Isso aqui É Isso aqui é sabedoria Esses homens Vem comer aqui Ele disse Eu como há décadas aqui Almoço Só com os meus amigos aqui Aí Sentei lá para almoçar Aí Veio O O O garçom Trouxe lá O cardápio Eles escolheram Um peixe lá Uma coisa E eu escolhi Vi lá Um peixe gostoso Eu falei Mas tinha uma costela Lá Em mão do céu Sem Jesus Sem poder Pensa numa costela Eu nunca comi Um negócio aqui Uma coisa Do primeiro mundo Pensa numa costela Bem assadinha Assim Aquela que desfia Assim Ela dissolve Na boca Ah Jesus E quando é aquela Costela cozida Aí Ah Com Como é que chama aquilo Bem Agrião Aquele que coloca dentro Junto assim Faz com a costela Hã Não fala alto amor Agrião E aí Uma batata Junto Cozinhando Essa é a cozida Aí Tira um pouco do molho E faz um pirão Com pirão Ou sem pirão Irmão Ah não é bom de imagem Pelo amor de Deus Me deu fome Vou até beber água Aqui Aí Chegou Aquela O negócio Vem cheirando De lá da cozinha Já falei Jesus É hoje Ele orou Nós comemos Aí ele falou Olhou pra mim Assim Diz E aí Abner Tá gostando Da costela Eu disse Pastor Nunca comi coisa igual Negócio maravilhoso O nome do restaurante É Alcaparra Vai lá com a sua mulher Separa aí uns 200 300 Aí ela vai gastar Aí não tem conversa Aí ele perguntou Tá gostando? Eu falei Tô amando Ele diz Então Aproveite Porque lá no céu Não tem costela Essa vida é dura Mas é boa Ela é ao vivo A cores e sem legenda Mas É só aqui que tem costela De boi Aquele peixinho Roubalo Tilápia Com aquele É o nome daquele negócio Que a gente compra lá E bota em cima Alcaparra Não Mas aquele outro Grãozinho assim em cima Não É amêndoa Amêndoa Deus do céu Não Pastor O senhor está muito enjoado Tá bom Tá bom Vamos lá Arrozinho solto Feijãozinho Marrom ou preto? Eu Eu é marrom Quem vai de preto aí? Levanta a mão Levanta a mão assim Deixa de ser desanimado Irmão Levanta a mão Quem é marromzinho? Quem vai? Esse sou eu Olha Empatou Aí Uma Um ovo Dois ovos fritos Bem passado ou mal passado? Pra mim é bem passado Pra mim é bem passado Bem passado ou mal passado aí Irmão Ao ponto Aí Uma saladinha de tomate com cebola Aí pra ficar enjoado mesmo Tu coloca assim Aquele vinagre balsâmico Irmão Aquilo é um negócio do outro mundo Já comeu com o negócio Engagoçando Tem que comprar No céu Não tem ovo Tomado e cebola Só tem aqui Quem está com vontade De ir pro céu hoje aí? Levanta a mão Bem alto Eu não Eu quero ir no tempo de Deus Agora não Eu quero ir no tempo de Deus Ou nada Até porque Se você está pensando Que você vai pro céu Você não vai pro céu nada Você vai pro andar de baixo É um lugar chamado paraíso No céu vai entrar todo mundo junto Você vai ficar lá no paraíso Você vai ficar lá no paraíso Dormindo A Bíblia diz Bem-aventurado Os que A gente vai viver A gente vai viver Remindo o tempo Remindo Remindo O tempo Versículo 15 Diga comigo Vamos lá 1,2,3 O que é Olha que coisa interessante Isso aqui O que é Presente Já foi Passado E o que há de ser Futuro Também já foi Passado Você tem aqui Passado Presente E futuro Mais exatamente Presente Passado Futuro E passado Porque o presente De hoje Amanhã Vai ser passado E esse mundo É essa coisa Cíclica A sabedoria Do homem Ela tem Os seus limites Hoje Os livros Mais Pesquisados E mais lidos São de filósofos Da idade média O berço Da sabedoria Do mundo São aqueles Que tem como referência Os antigos Filósofos Aristóteles Platão Podia citar aqui um Mundo arel de gente Na verdade As coisas Não mudam muito Tem gente Que fala assim Boa igreja É da antiga Igreja do passado Igreja do passado É uma igreja Maravilhosa O poder de Deus Se manifestava Irmão Deixa de conversa Ou você Está querendo Se enganar Ou enganar A gente Igreja Sempre Teve Coisa boa E coisa ruim Teve Cliente fiel E crente rebelde Teve crente Cheio do Espírito Santo Teve crente vazio Teve crente Teve incrédulo Teve obreiro bom E obreiro ruim Teve obreiro E cobreiro A gente conversa Irmão Estou nesse negócio Aqui há 55 anos Igreja boa É essa Que nós estamos vivendo Agora Louvado seja Deus Nós estamos cultuando Aqui o ar condicionado Está ligado O som é bom Antigamente Nós ficava Enlatado Com uma tampa De uma Ficava mais suado Que a tampa De marmita Com dificuldade Sentando nos bancos Muito desconfortáveis Ó Quer dizer para os irmãos Que esse banco Da igreja Está com os dias contados Tá Ano que vem Nós vamos trocar Isso aí Por poltrona Individual Acabou Isso aí já está velho Se você idolatra Isso aí Já vai orando Pelo banco Vai pedindo As suas bênçãos Suas preces Porque tem gente Que idolatra tudo Na igreja Então vai pedindo Aí já Em nome da Nossa senhora Do banco Não é Vai se despedindo Dele Porque Nós vamos trocar Isso aí Isso aí já cumpriu O seu trabalho Né Então Eu estou avisando Os irmãos Quem quer chorar Já vai chorando Quem quiser murmurar Já vai murmurando Porque eu vou passar Com a carruagem Louvado seja Deus Então amigo É isso Ah Mas tem O que é hoje Já aconteceu lá atrás O que vai acontecer Lá na frente É o que já aconteceu hoje Então sabe o que é vida Ensina E o que o sábio Está ensinando aqui Aproveita o dia Que se chama Hoje Porque você não vai ter Como voltar no passado Glorifica a Deus Seja fiel Seja feliz Ame de verdade Abençoe Abençoe quem te abençoa Abençoe até aquele Que te amaldiçoa Escolha melhor As suas amizades Busque ao Senhor Leia a Bíblia Sente a sua vontade Na vontade de Deus Usufrua Daquilo que Deus Já te colocou Na mão Porque Ele quer Que você seja Abençoado Em nome De Jesus Dê a melhor salva De palmas Que você puder Dar pra Jesus Que você seja Abençoe 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 Abençoe